Vocês estão ouvindo? Você? Leite Egg Maravilhosa, Leite Egg Você? Caio E Caio Caixada, vamos nessa aqui com a minha pra vocês que vão voltar, tá? No final, deixa eu tirar a foto pra mim e morrer com a minha tarde e depois vai falar Soltou! Ai, que coisa! Eu sei! Aqui, 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 lá! Eu sei que hoje nós estamos, né, eu sei que vocês são! Eu sei que. Eu vamos nessa aqui com a minha praia que eu nãoprousão eu meu Deus que vocês são! Sai, eu não vou dar você! Vou deslizando o guarda logo proste! Assim você está与ado, né! Nessa aqui eu vou dar você! Por favor, por favor! Faz volta do resistente maravilhoso! 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 Faz volta do resistente maravilhoso!